Então família, bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora e do sítio que vocês vão estar visualizando o nosso vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal O Capuz Imigrante. É só gratidão da nossa parte, a vossa presença e companhia com a gente. Que Deus abençoe todos vocês, as vossas famílias, as nossas também, todo mundo em geral. Que tudo corra em santa paz, que são os nossos sinceros desejos para todo o mundo. Pois família, estamos com as primeiras flores desta primavera 2023 e quero compartilhá-lo com vocês, pois todos estes tulipas, estes flores que já estão aparecendo, que estão apenas entrando a primavera e quero compartilhá-las com vocês. Estas delicadezas. E se você por acaso ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite para subscrever-se, dê uma forcinha para a gente, que a gente agradece de coração. Aí nessas letrinhas de que diz subscrever-se, meta o dedo maroto, clique com o dedo, com isso tem a opção de ativar o sininho ou a campana, em todas as opções, que assim já não se perde nenhuma das nossas próximas notificações dos vídeos. E a gente agradece de coração que nos fortalece o nosso trabalho e o nosso canal. E não se esqueçam de deixar a joinha ou o like e os seus comentários que a gente carinhosamente lhe responde a todos eles. E pois a joinha, de uma vez, deixa quando entra no vídeo, porque depois sai e se esquece ou se olvida. E isso é muito importante para que o YouTube valore o nosso trabalho e o partilhe a outras pessoas, que o envia mais pessoas. E compartilhe com amigos, conhecidos e familiares os nossos vídeos. É só gratidão da nossa parte que você faça isso. E família, não se esqueçam que com Deus se vive melhor. Com Deus nos nossos corações, a vida se torna mais feliz e agradável. Se você tem a Deus, tem tudo. Que flores maravilhosas. Muito delicadas, mas muito lindas também. E aqui estão, pois, estes árvores empezando os brotes a florear. Que são os primeiros desta primavera também. Muito bonitas, por certo, estes árvores quando floreiam. E quando tem flores também. Quando tem folhas. Lindo demais. É um espetáculo. Dura muito pouco tempo, mas vale a pena apreciá-lo. Agora, pois, todas estas flores se vão convertindo em folhas. Muito linda. Tudo branquinho. Coisa linda. Família, isto é o alecrim, o romero. Estão os tulipas outra vez. Estes são outros. Com todas. Adornados com todas estas florezinhas também à volta. Oxalá que já não venha neve, porque senão, pois, vai estragar. Porque cá o mês de março e abril costuma dar-nos surpresas. Família, isto é aqui na França. muito lindas. Muito lindas. Família, quero agradecer a todos os inscritos e não inscritos que acompanham o nosso trabalho. A gente agradece de coração essa presença e companhia com a gente. É só gratidão da nossa parte. essa força, essa força, esse apoio que todos vocês ou a todos vocês nos dão. Essa motivação para que a gente busque melhores conteúdos e que tenhamos mais dedicação, pois, em melhorar a qualidade também. E isso se agradece porque coisa linda. família, os nossos vídeos a gente se preocupa em pôr-lhe música porque os direitos autorais nos estão castigando muito. Já perdemos muitos vídeos e então estamos quisermos pôr-lhe música a um fundo musical, mas não é fácil. Depois que uno já leva os vídeos uns meses na plataforma que já produziram boas visualizações então nos caem os direitos autorais e pronto, temos que retirar os vídeos e isso se perde todo esse trabalho. Então, por isso, estamos sacrificando-nos neste sentido. Aqui estão já os brotes também e vão, pois, agradecer de coração a vossa presença e companhia com a gente. Que Deus abençoe todos vocês, as vossas famílias, as nossas também e um grande abraço de carinho, respeito e consideração para todos vocês. Tchau, até o próximo vídeo.